E hoje venho gravar a tag Clube dos Clássicos Vivos Esta tag foi criada Pela mulher que ama livros E pela... a Cláudia E pela Carolina Do canal e blog The Holy Reader Primeira pergunta Há quanto tempo estás no Clube dos Clássicos Vivos? Ora, eu fui ver Ao Goodreads E descobri Que estou Membro do Clube desde Outubro de 2015 Mas, na verdade Eu não comecei logo a participar Com leituras para o Clube Aliás, eu lembro-me que durante o ano 2016 Tentei várias vezes Ler livros Ou que tinha a intenção de ler livros Para o Clube dos Clássicos Vivos Mas eles funcionavam de uma maneira diferente Eles tinham... a leitura era mensal Não era de dois em dois meses E às vezes eu não conseguia ter tempo Para arranjar os livros Porque vocês sabem que eu leio muito em inglês E, quer dizer, para comprar livros em inglês Era complicado Só num mês às vezes é complicado E então Acabei por não conseguir juntar a nenhuma leitura Até o início de 2017 Quando eles, entretanto, mudaram para leituras de dois em dois meses E eu comecei logo no início do ano A ler o primeiro livro Que foi O Crime de Padre Amaro No entanto, também sou ainda mais um livro que eu ocupo Depois houve alguns livros que não me interessavam a ler E que eu não me juntei Eu não gosto de forçar leituras E, por isso mesmo, junto-me quando acho que é oportuno Quando não é oportuno Não me junto Pergunta número 2 O que é que mais gostas no clube e o que menos gostas? Aquilo que eu gosto mais é mesmo esta dinâmica De estarmos várias pessoas a ler um livro E depois discutirmos o livro Aquilo que eu gosto menos E sinto que às vezes há alguma tensão Mas também já percebi que é algo que as moderadoras estão a tentar dar a volta Tem a ver com a votação dos clássicos Que é feita a 20 do mês Portanto, imaginem que nós lemos um livro de janeiro a fevereiro A 20 de fevereiro abre a votação para o próximo livro Portanto, o livro que se vai ler em março, abril E isso ainda é muito recente E as pessoas ainda não assentaram muito bem qual é a data E, às vezes, há pessoas que não conseguem votar E, pronto, às vezes é assim um bocadinho complicado Mas eu acho que é algo que elas estão a trabalhar E que, por isso mesmo, se vai resolver no futuro Pergunta 3 Tens alguma sugestão para o clube? Qual? Sim, tenho Da mesma maneira como vocês que criaram os encontros ao vivo e a cores Penso que poderia ser interessante para chegar a mais pessoas De fazerem um live Não precisava necessariamente de estar mais que uma pessoa juntas Mas, pelo menos, ter moderadoras e algumas pessoas convidadas Que tenham lido o livro A fazer a parte de videocamera E, depois, as outras pessoas participarem através do chat Eu acho que seria uma maneira muito interessante de discutir E mais pessoas do clube que não se podem deslocar aos sítios Poderiam participar Acho que era uma coisa muito interessante de se fazer Quarta pergunta De todos os clássicos lidos no clube Qual foi a leitura mais surpreendente? E aquela que mais te desiludiu? Como eu disse, eu apenas li dois livros Li o Crime do Padre Amaro Do Eça de Queiroz E li o A Movable Feast Ou Paris é uma Festa Do... Esqueci-me de dar o modelo Não interessa Portanto, eu gostei dos dois livros Cada um à sua maneira Ah, espera, também li a boneca de luxo Do... Do Troman Cabot Afinal foram três livros Vou achar que dois livros era pouco Li três livros E gostei deles todos Cada um à sua maneira Porque são livros diferentes Que abordam temáticas diferentes Fiquei a gostar dos três autores Portanto, não houve nenhum que me tenha decepcionado Até agora E aqueles que não me interessavam Nem sequer lhes peguei Quinta pergunta Houve algum clássico que te fez mudar a percepção de clássico? Qual? Não E eu vou... Vou citar ou parafrasear Italo Calvino com esta frase Que é Um clássico é um livro que nunca acaba dizer o que tem para dizer Enquanto nós acharmos que este livro Ou aquele livro que tenha sido escrito no início do século XX Ou anteriormente Enquanto nós acharmos que um desses livros nos diz alguma coisa Ele pode ser considerado um clássico Pelo menos para mim é essa a minha visão Portanto, enquanto o livro tiver alguma coisa para me dizer É um clássico Sexta pergunta Que clássico recomendariam a alguém para começar a ler clássicos? Eu não vou recomendar nenhum livro em específico Porque Como a leitura de qualquer livro que seja Depende muito daquilo que a pessoa gosta Aquilo que eu vos deixo Como recomendação é Pensem no vosso género favorito Por exemplo Imaginem que o vosso género favorito é a fantasia Vocês vão procurar clássicos desse género Gostam de ficção científica Procurem clássicos desse género É a melhor maneira de começar a ler clássicos Porque vocês já estão a ler alguma coisa que vocês gostam E ao mesmo tempo vão procurar as fontes daquilo que estão a ler hoje em dia E eu acho que esse é o melhor conselho que posso dar Sétima pergunta Qual foi a personagem mais interessante E a personagem mais irritante Que conheceste nas leituras do clube? Eu gostei muito do Paris é uma festa Do Hemingway Agora já me lembrei do nome do autor Ou o Amovable Fist Porque eu li em inglês E gostei bastante De que ele é um livro de não ficção É contado como se fosse na primeira pessoa Ou seja, como se o Hemingway fosse o narrador e personagem E eu gostei disso Aliás, foi uma personagem que me deixou bastante curiosidade E fico com vontade de ler mais coisas do autor A personagem mais irritante foi o Padre Amaro Do Crime do Padre Amaro Que é uma personagem extremamente irritante Entre outras do livro Mas eu também fiquei com a sensação que elas foram escritas para ser assim Portanto, acho que tive a sensação adequada ao livro que estava a ler Pergunta número 8 Indica dois clássicos que gostavas de ver no clube Eu não vou falar de nenhum livro em si Porque ainda não li Mas são três autores Isto é mesmo para ser do contra São três autores que eu gostava que livros deles aparecessem Para uma leitura conjunta No clube dos clássicos de livros Um deles é o Charles Dickens Outro é o Thomas Hardy E por último o James Joyce Penso que nenhum deles sejam autores muito fáceis de ler Mas eu acho que seria interessante ver uma leitura em conjunto E haver uma discussão sobre qualquer livro destes autores Nove Indica dois dos teus clássicos preferidos de sempre Contos de Pittsburgh De Nicolai Golgol Eu gosto muito do Nicolai Golgol E gosto muito destes contos É sim, na verdade eu também não li ainda muitos contos Portanto, muitos contos Ainda não li muitos clássicos Portanto, é normal que Alguns poucos que tenham a ler Sejam alguns dos meus favoritos E também gostei muito dos contos góticos Da Mary Shelley Acho que são uma representação muito boa Do que é que é o estilo gótico Na época em que foram escritos E a Mary Shelley é uma figura incontornável da literatura Por isso mesmo, acho que seria interessante também Quem quiser ler, vale a pena Décima e última pergunta Onde gostavas que houvesse um encontro? Eu gostava de vos convidar a fazer um encontro em Torres Vedras Que é a minha cidade Não por conveniência de ser aqui perto Mas porque eu acho que é uma cidade que tem Locais ao ar livre muito bonitos Desde o parque à zona mais histórica E que gostava de vos convidar a conhecer Não é propriamente uma zona muito Virada para a literatura Mas eu acho que poderia ser interessante Fazer um encontro aqui Outros sítios? Bem, eu confesso que nem sempre é muito fácil para mim ir aos encontros Porque eu não tenho bem transporte próprio Tenho que usar transportes públicos Ou pedir peleia E pronto, às vezes há sítios que não é muito fácil de ir Ou que a quantidade de horas Que vou demorar para chegar a algum sítio Acaba por me dissuadir um pouco a vontade de ir Mas pronto, era o que eu já tinha Penso que já tinha dito à Cláudia Desde que seja um sítio com fácil acesso de transportes E que sejam às horas que eu tenha transportes Porque muitas vezes, como os encontros são ao fim de semana Não há tantos transportes como durante a semana Sempre que eu conseguir ir Vou E sempre que ler o livro Porque também Não ler o livro e depois ir ao encontro Se calhar não faz muito sentido Foram estas as minhas respostas A esta tag Clube dos Clássicos Vivos Até ao próximo vídeo